Uuuuh! Tá ganhando! Uuuuh! Uuuuh! Olha o Raul, bravo! E aí, meu irmão? Olha o Denis! Olha o Anás! Olha o Balaz! Uuuuh! 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 Era o caminho, né? O meu irmão! Chegando no fuel, meu irmão! A gente vai embora, mano! A gente vai embora, mano! A gente vai embora, mano! A gente vai embora! A gente vai embora! Agora, mano! Suf no Icarai agora! Tão passando nesse momento! Tão passando nesse momento! Tão passando nesse momento! Na capoca bosta! Na capoca bosta! Tão passando aqui, porquinho! Menino meigo! Uuuuh! É, galera! Que essa novenca aí tá tão prato! Uuuuh! 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 Alex! Alex West aí, galera! Caldeado, meu irmão! ... Pura m*****! Pura m*****! Fumindo! A gente vai derramar aqui! Fumindo! Ah! Fumindo! Fumindo! Com licença de... É, pessoal! A gente vai...